Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje o nosso passeio vai ser aqui na Igreja da Misericórdia É uma igreja que foi construída, foi edificada no século XVI E depois foi totalmente reformulada no século XVIII com estilo barroco Então agora nós vamos lá conhecer essa igreja fantástica E espero que vocês gostem então do vlog de hoje Bora lá? Tchau 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 Tchau